O piedoso rei Azarias, apesar de ter lepra, governa em Judá por 51 anos, antes de ser sucedido por seu filho Jotão. Os reis em Israel continuam em seus maus caminhos. O rei Zacarias e o rei Salum têm reinados curtos antes de serem assassinados. O rei Menaem extrai dinheiro dos ricos para comprar proteção e apoio da Assíria. Seu filho Pecaías reina por dois anos, antes de ser assassinado por Peca, que acaba sendo assassinado por Oséias. Referindo-se à vida e obras de reis de Israel e Judá, o capítulo 15 afirma seis vezes estão escritos. O que esses reis fizeram ficou registrado para o nosso conhecimento. Tudo o que fazemos fica registrado na história, seja no papel ou no imaginário das pessoas. Por isso, uma pergunta fundamental é, o que está escrito sobre mim? Pela graça de Deus, escrevamos hoje uma história da qual Deus possa se alegrar e nós também. Desfrute do cuidado e das bênçãos do Pai Celestial.